Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Gregorinobro e nessa aula a gente vai aprender a dominar a competência 2. Já foi postado a da competência 1, também já foi postada uma videoaula de introdução aqui desse curso, certo? Lembrando que a gente vai ver todas as competências e como tirar a nota máxima nelas, né? Essas competências vão de 0 a 200 e eu vou ensinar para vocês como fazer para tirar a nota máxima em cada uma dessas competências. Lembrando também que aqui embaixo na descrição tem o link da apostila para vocês baixarem totalmente gratuito, para vocês acompanharem esta aula e para vocês terem o maior proveito para tirar uma redação nota máxima. Então vamos começar aqui. Então o roteiro da aula. Primeiro a gente vai ver as características da competência, depois vamos ver compreensão do tema, depois usar conhecimentos de outras disciplinas e por último a estrutura dissertativa argumentativa em prosa. Então as características da competência 2 exige que você compreenda a proposta de redação e aplique conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então basicamente ela pede três coisas de vocês, que é que você compreenda a proposta de redação, que você aplique conceitos de várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema e que você também não saia da estrutura do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então mais adiante a gente vai ver como fazer perfeitamente cada uma dessas três etapas que essa competência pede de você. Então primeiro é a compreensão do tema. Então você tem que compreender a proposta de redação. Você não pode fugir de forma alguma do tema. Aqui ó, esse bonequinho é você. O bonequinho atrás de você é o tema. Você não pode fugir do tema. Ok? Lembrando que se você fugir totalmente do tema, você zera a redação. Lá no primeiro vídeo eu já mostrei como é que faz para zerar a redação. E uma das formas de zerar a redação é fugir totalmente do tema. Então se o tema é sobre religião e você escreve sobre Coca-Cola, então está tudo trocado. Não pode. Mas tem como você fugir um pouquinho do tema. Então evite isso. Aqui eu coloquei alguns exemplos. Aqui em cima eu coloquei esse exemplo aqui de uma redação do Enem, da prova, se eu não me engano, de 2012, que era sobre imigração no Brasil. O cara já começou errando aqui porque ele pulou uma linha do título para começar a redação. Ele já errou. Não se pula a linha. Ok? Ele escreveu a redação toda bem direitinho e tal. Teve poucos erros gramaticais. Teve uma boa estruturação. Mas aqui no terceiro parágrafo ele escreveu o seguinte. Para não ficar muito cansativo, vou agora ensinar a fazer um belo miojo. E ele começou a explicar como fazer um miojo no meio da redação. Então ele fugiu do tema completamente? Não. Ele não fugiu do tema completamente. Mas uma parte da redação ele falou algo totalmente nada a ver com o tema. Então foi uma fugida parcial do tema. Então isso não pode fazer. Ok? E aqui eu coloquei outro exemplo que também foi na redação de 2012 também sobre imigração. O rapaz aqui, o aluno que escreveu. Ele escreveu uma redação bem direitinha, uma redação muito boa. Mas no meio do texto ele começou a cantar partes de um hino de um time. Eu não sei de qual time é, mas acredito que seja do Palmeiras. Eu sou aqui do Ceará, sou cearense. E torço só para o Ceará. Então eu não sei. Desculpe os palmeirenses. Mas a letra é o seguinte. Começa assim. Quando surge o alviverde no gramado onde a luta o aguarda. Acho que é isso. Que essa letra aqui está meio complicada de entender. Mas então o cara escreveu a letra de um hino de um time no meio da redação. E também isso aqui caracteriza como fuga parcial do tema. Então evitem fugir do tema, certo? De qualquer forma. Então se mantenha no tema. Usar conhecimentos de outras disciplinas. Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema. Então galera, você tem que aplicar o seu conhecimento de mundo. Está aqui, coloquei essa foto desse bonequinho aqui. Que tem aqui um átomo, tem uma calculadora, tem DNA, tem régua, um monte de coisa aqui. Porque é como se a pessoa colocasse, ela tem que colocar na redação coisas de outros assuntos. Ela tem que puxar fatos históricos, dados estatísticos. Pegar algum conhecimento geográfico, conhecimento da sociologia, filosofia, das ciências humanas, naturais, exatas. Para criar sua redação. Quanto mais conhecimento de outras disciplinas ela usar, melhor. Então, aqui eu coloquei um exemplo de uma redação que eu fiz. E eu coloquei nessa pochila que está aí embaixo, para vocês baixarem, esse exemplo aqui. Esse exemplo é de uma redação sobre o ativismo social. O ativismo em redes sociais. Então, essa parte aqui é a introdução. Então vamos ler aqui a introdução dela. Para ver como é que a gente faz para ter essa interdisciplinalidade, certo? Então, começando aqui a redação. Desde a terceira revolução técnico-científica, as ferramentas históricas estão cada vez mais presentes em diversos setores. Inclusive no ativismo social. Ou seja, aqui eu já usei conhecimentos históricos. Desde a terceira revolução técnico-científica. Já usei essa expressão aqui. Remetendo temas, um conhecimento histórico. Continuando. No século XXI, com o surgimento das redes digitais. A comunicação e a interação entre as pessoas ficaram muito mais rápidas e fáceis. Tal fenômeno gerou o cyberativismo. Que traz consequências não só positivas, mas também negativas. Ou seja, aqui também eu usei conhecimentos da atualidade e conhecimentos de informática. Conhecimentos da atualidade. Porque no século XXI teve o surgimento das redes digitais. Então, conhecimentos de atualidade. E também conhecimentos de informática. Com essas redes digitais, a comunicação e a interação entre as pessoas ficaram muito mais rápidas e fáceis. Ok? Então, está aí usando outras áreas de conhecimento. Vou ler só mais um pouquinho para você ver que eu usei mais conhecimento de mundo também. Por exemplo, aqui no segundo parágrafo, é desenvolvimento. Em relação às consequências positivas, é possível afirmar que o ativismo nas redes sociais proporcionou meios mais eficientes e eficazes de atrair pessoas a aderirem a uma determinada causa. Por exemplo, as manifestações de 2013, durante a Copa das Confederações, em que milhões de brasileiros foram às ruas protestar contra a corrupção e a favor dos seus direitos, por conta do movimento Vem Pra Rua, iniciado e compartilhado no Facebook. Então, aqui também, eu usei vários dados também de outras disciplinas. Peguei dados sociólogos, mais históricos, de atualidades. E coloquei aqui, falei daqueles movimentos de 2013 contra a Copa do Mundo, que foi iniciado no Facebook. Outro exemplo foi a Primavera Árabe, em que os povos de diversos países muçulmanos se uniram e se organizaram inicialmente através das redes sociais, contra a opressão do governo. E com isso, conseguiram derrubar seus líderes e ditadores. Então, nessa parte aqui também, eu falo da Primavera Árabe, remetendo a um assunto tanto da atualidade como também da geopolítica mundial. E assim, fazendo com que minha redação ficasse bem mais rica de conteúdos de várias outras disciplinas. Aqui do lado, também tem a continuação do seu desenvolvimento, dessa redação. Você pode bater o print pra ler também. Aqui eu já coloquei também vários outros, usando vários conhecimentos também, de fora, de outras áreas do conhecimento. E coloquei aqui na redação também. Ok? É um bom exemplo pra você estudar. Continuando, a última parte que essa competência pede é a dissertativa argumentativa em prosa. Aqui eu já expliquei bem direitinho como é que é uma estrutura de um texto dissertativo argumentativo e em prosa, lá naquela primeira videoaula. Certa videoaula de introdução, aqui é o curso, eu falei bem direitinho como é que é, mas aqui a gente vai relembrar. Lembrando que uma introdução, quer dizer, uma redação nesse esquema, nessa estrutura dissertativa argumentativa, ela simplesmente é um texto em que você apresenta a sua tese, que é a sua ideia, e a defende com argumentos. Isso é ser dissertativo argumentativo. Você apresenta uma ideia e a defende com seus argumentos. Mas ela tem que obedecer uma seguinte ordem, ela tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão. Ela tem que ser desse jeito aqui. E em prosa, é quando o texto não tem rimas, não tem métricas e é dividido. Então, isso é um texto, uma estrutura dissertativa argumentativa em prosa. Então, não pode ser uma carta como essa aqui, que inclusive tem uma letra muito feia, né? A letra dessa carta aqui está horrível. E também não pode ser um poema. Como eu botei esse poema aqui do Minho, ok? Então, é basicamente desta forma que tem que ser a sua redação. E se você seguir esse passo a passo que eu falei aqui, você vai conseguir a nota máxima na competência de número 2. Então, chegamos ao fim de mais uma videoaula. Se você gostou, deixa aí seu like, comenta o que você achou. Se inscreve no canal se não é inscrito. E é isso aí, galera. Valeu. Grande abraço e até a próxima.